o jogo do eco foi interrompido no outro vídeo então vou continuar aqui né olha lá vocês tocando Fá Ré Fá Ré Fá Fá Ré um pouquinho mais lento né Fá Ré Fá Ré Fá Fá Ré agora um bem facinho Fá 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 muito bem é isso aí praticamos um pouquinho essas duas notas agora eu quero que vocês façam o quê com essas duas notinhas inventem o seu jogo do eco inventem uma frasezinha curta só com essas duas notas gravem o vídeo e me mandem tá bom que assim eu vou poder corrigir posição né o som se tiver diferente eu vou ver o que eu posso fazer não é que eu posso ajudar vocês ok não deixe de mandar o vídeo beijão e Obrigado.